Tá marcado como a ração de espada. 550 metros na minha posição, tem uma MG montada de 1.50. Preciso que você abata o cara e faça supressão nos outros. Tô contigo. Em instante da gente, vai fazer os loops. Vamos fazer os loops. Vamos atravessar a rua. Copiado? Ok. Copiado. Copiado. Quando você der, é ok, Russão. Pode ir. Tem muita metralhadora lá em cima. Tem muita. São os três caras lá, mano. Vai smokando, vai smokando. Vai smokando. Eu tô tirando lá. Acho que eu peguei o da Casamata. O da Casamata caiu. Fala, pessoal. Trazendo mais uma gameplay pra vocês do jogo Squad. Lembrando, é pra vocês aí que tem vídeo todo dia, ao meio-dia, aqui no YouTube. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vamos pra gameplay. Pegando a cobertura aqui das montanhas. Vamos tentar fazer o avanço. Tem contato aqui, ó. Marcação de espada, tá? Marcação de espada, tá? Caiu, caiu, caiu. Ele voa, né? Joga mais Certeza Helicóptero inimigo pousando nas costas Helicóptero inimigo pousando nas costas ali Marcação Charlie Marcação Charlie Helicóptero Ah, tu tem que ter no chegar aí Rápido, a defesa está bloqueada Ah, estou muito longe Bloqueada, quer dizer E esse bem, ai, nossa Espeito Na base da bala Desceu uma galera aqui Ele está perto do seu corpo? Fizeram rabia aqui mesmo? Ele na casa Peguei, peguei, peguei Vou tentar te levantar, irmão Marcado, marcação, marcação blindado Recuou, está recuando Helicóptero inimigo se aproximando Helicóptero pousando Helicóptero pousando na minha frente Na minha frente o helicóptero está pousando Na minha frente o helicóptero está pousando Ficou sem gunner Helicóptero Né? Helicóptero perdeu o gunner O learn como hit O lá como hit Soltou com um hábito Alô agora Sim, é bem racho, está bem ари, a dirtor dele Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Aí está replanando Não, eles desceram, eles iam plantar Mas eu peguei os dois aqui Minha posição, minha posição Bora, bora, bora O cara queria descer aqui pra construir, tá ligado? Ó Ele tá voltando o veículo Segura aí, segura aí então aí, Pedro Deixa eu pegar um AT aí Ele tá aqui perto de mim Tá na minha marcação Eu explodi, explodi, explodi Ah não, nossa, essa bota não fez muito Ele perdeu uma roda Foi pro palco, passou na sua mina Foi, foi Na mina, passou Passou Matei Boa, moleque Boa 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 Jogou demais Tá marcado como uma ração de espada 550 metros da minha posição Tem uma MG montada ali 1.50 Preciso que você abata o cara E faça supressão nos outros Tô contigo Tem um instante da gente Vai fazer os smokes Vamos fazer os smokes Vamos atravessar a rua Copiado? Copiado Copiado Me dá um momento Já calculei aqui, já peguei Pera aí Já achei ele Segura atrás das árvores aí Na cobertura, na cobertura Posso atirar? Posso atirar? Quando você der, ok, Russão Pode ir Smokes, smokes Supressão, Ritok Supressão, Ritok Tiro concentrado O que tava na casa mata Acho que ele saiu Não, tá lá Ok Bora pra frente Bora pra frente Vai, 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 vai Pessoal Pessoal Bora pra frente Pessoal Tem um engenheiro cair São uns três caras lá, mano Vai smokando Vai smokando Vai smokando Eu tô tirando Acho que eu peguei o da casa mata O da casa mata caiu O da casa mata caiu O da casa mata caiu Tem um no telhado Na casa amarela à direita Saiu no engajado do norte Ai Engajado da norte Aqui tem sniper O tanque avançou Agora é uma boa hora De a gente começar a dormir na cidade Bora, corre no top Vai cair Tem muita gente No top Bora, bora, bora Bora Tô aqui no Charlie Tô aqui no Charlie Tá parado ali Se moveu, se moveu Avançou em mim aqui Ele viu que eu sou AT Achei a hub dos caras Tô fazendo smoke nele Robinho no Charlie Onde tá o povo? Robinho na marcação Robinho na marcação, guys Tô aí, preciso de munição Tô aí, estou de contato Na casa com esse Tô aí, estou de contato Na casa com espada Robinho na marcação, guys Relaxa Caiu Eu amo o squad, mano Nesse tiro que atravessa a parede Pega a metralhadora montada Os caras tão Faunando tudo ali Isso, bota a cara aí Bota a cara na janela Bota a cara na janela As paredes são de madeira, pessoal Vocês atiraram Atira que vara Exato A parede é de madeira Atira que vara, guys Não esquece Olha o sangue subindo Com a atira na madeira Atira que vara Atira na madeira que vara, guys A hub dos caras Tá lá dentro Puxa É hora de entrar É agora, guys Olha o euro O euro é muito ninja, mano O tanque permanece Acredito que sim Acredito que sim O tanque não gostou de mim, não Tá, eu vou tentar chegar nele Ele deu um tiro em mim, ó, o tanque Olha o euro Foi embaixo ali, mano O que ele vai fazer, mano? Ele vai lançar uma mina Opa Desculpa, amigo Não te vi Não te vi Não te vi, amigo Deixa eu levantar Foi mal, foi mal Não tinha te visto Eu vou levantar Eu tô levantando o Lourença O Lourença é médico Ele levanta a galera aí Ih Tranquilo Até que tem muita gente ali na casa ali, mano Eu tava dando cover pros caras Eu não escutei vocês chamando Se vocês chamaram antes Foi mal Ligamos a hub dos caras? Caiu, mano Ele tá cavando, mano Ele tá cavando a hub dos caras, mano Por baixo da casa, velho Os caras quiseram ser malandrão De fazer o bagulho ali Opa Essa foi boa, hein Grande pra gente Se curtir, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal É isso aí Tamo junto, galera Valeu, muito obrigado E até a próxima Fui